Eu abri o nosso jornal falando de uma operação que foi deflagrada cumprindo 37 ordens judiciais. Esse é um assunto delicado, mas sério, que precisa ser tratado. Eu dizia na abertura do programa, e repito, nós não estamos com o propósito de desconstruir o trabalho sério da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Força de Segurança. Acontece que, de 37 ordens judiciais, uma delas foi cumprida de forma errada. Um apartamento que não tinha nada a ver com as 37 ordens judiciais acabou sendo invadido, e estou usando o termo invadido, pela Polícia Civil. O proprietário desse apartamento não sabia que tratava-se de uma operação policial, imaginou que o apartamento estava sendo invadido por bandidos. Quando ele, então, foi para o enfrentamento ou no susto, ele acabou sendo baleado. O Didio vai falar, inclusive, o quadro clínico deste trabalhador, deste morador, que nada tinha a ver com uma das 37 ordens judiciais. O Didio, você pode corrigir, atualizar qualquer fala minha que não seja a verdade. Por favor. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de falar, Paulo, porque a Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso é uma das polícias no Brasil mais competentes cientificamente, tecnicamente, em questão de gestão e dos trabalhos que são realizados. Seja a polícia especializada nisso, naquilo ou naquilo. DHPP, estelionato, ADECOR, o pessoal aí da parte da delegacia dos direitos, daqueles do comércio. Enfim, são várias especialidades. E a gente quer aqui elencar que o trabalho é magnífico por parte da Polícia Judiciária Civil. Deixar claro para a diretoria da Polícia Civil, para o telespectador, que o trabalho é bem feito. Só que, dessa vez, do interior do Estado, forte abraço ao delegado de Mutum. Por mais que esse delegado não goste de dar entrevista, bloqueie o nosso WhatsApp, mas está a tempo, se ele quiser participar dessa matéria e mandar um áudio, estamos à disposição. O delegado de Mutum, que eu não vou citar o nome dele, que não gosta muito de falar com a imprensa, ele deflagrou uma operação que chama Ponto Final. Qual seria a intenção dessa operação? Seria de buscar alvos que participam do tráfico de drogas e tráfico de armas em uma organização criminosa de Mutum para a Várzea Grande e outros pontos. Até que eles acabam pedindo apoio de Mutum para a Polícia Civil de Cuiabá. A EPOP, a Gerência de Combate ao Crime Organizado, uma das instituições ou de especialidade dentro da Polícia Judiciária Civil, mais respeitada de tanto combate que faz contra o crime organizado, deu apoio. Só que o levantamento, quem realiza, faz o roteiro e que traz ali todas as informações, onde é o alvo, quem é o alvo, quem é a pessoa com foto, endereço e tudo mais, é a delegacia de Mutum. Aí um policial que levantou e que estava à frente, pedindo apoio para aqueles que vinham atrás, entre eles, investigadores da Gerência de Combate ao Crime Organizado, foram para o alvo. Município de Várzea Grande, Nova Várzea Grande, atrás do pronto-socorro, condomínios fechados e um prédio. O prédio tem vários blocos, Pop. Tem o bloco A, bloco B, bloco B, bloco C e bloco D. Cada bloco desse, só para poder a pessoa entender, tem a numeração do apartamento de 1,50, no A, de 1,50 no B, no 1,50 no C. Só que daí o rapaz de Mutum induziu ao erro entrar num apartamento errado. Tipo, era o apartamento no bloco A, apartamento 50. Aí foram no bloco B, apartamento 50. Entraram no bloco errado, o alvo era errado, e quando a modalidade para o cumprimento da ordem judicial estava sendo feita legalmente, se tratava de um endereço errado. O rapaz, que é proprietário do apartamento, de forma muito assustada, ele acordou, não saberia o que estava ali acontecendo, porque ele acordou, assustado, e ele reagiu. Quando ele reagiu, um policial da GCCO, super respeitado, acabou aí, de forma legítima, ele acreditando, disparando que haveria ali uma intervenção do Estado, ou que seriam atacados, atirou na perna. Um disparo não letal. E aí, quando foram descobrir, Popão, que o apartamento era errado, que a pessoa que foi ali, vítima do disparo, ela se tratava, não era o alvo da operação, aí toda uma mobilidade foi realizada, para poder levar o rapaz pelo SAMU, a corrigidoria foi chamada, não compreendemos por que a DHPP, do núcleo de tentativa, não foi lá. Alguns falam que tem que ir, outros falam que não tem que ir, enfim. Mas o rapaz está bem. Fim da história. A operação foi sucesso absoluto, todas as ordens judiciais foram cumpridas, muita coisa apreendida, foram no bloco certo e no apartamento certo, número 50, e prenderam o alvo verdadeiro. E o resto você acompanha aí, numa matéria que está bem ilustrada, sobre essa operação ponto final, que veio de Mutum para Cuiabá, Popão. Só me permita fazer um acréscimo na tua fala. Essa é a importância do doutor delegado, falar com a imprensa, e não que eles tenham a obrigação, para que uma matéria como essa, não fique sem acrescentar nenhuma informação importante. E nós temos bons exemplos, o doutor Nilson, o doutor Marcel, o doutor Caio, ótimos doutores delegados, que além de ser bom no que fazem, costumam ser educados com a imprensa. Play deles. Fecha a porta. E foi na última quarta-feira que a Polícia Judiciária Civil, com a delegacia de Nova Mutum e apoio de delegacias de Cuiabá, deflagaram a operação ponto final. A intenção seria praticar ordens judiciais de buscas e preensões e prisões contra envolvidos no tráfico de drogas e também tráfico de armas na região. De acordo com as informações que foram passadas pela assessoria de Polícia Civil, seriam 37 mandados judiciais da operação ponto final, defragada na quarta-feira. Uma pessoa acabou sendo atingida durante essa operação. Durante a operação, a polícia de Nova Mutum, aquele que teria levantado ou teria feito um relatório, colocando ponto a ponto quem seriam os alvos, com endereço, apartamento e casas, em um deles, no Nova Vazia Grande, atrás do pronto-socorro de Vazia Grande, há um conjunto de apartamentos. Há vários blocos. Os números do apartamento, na maioria das vezes, são todos iguais. O que acaba mudando são os blocos. Até que o policial de Nova Mutum, juntamente com outros policiais, entre eles, membros da gerência de combate ao crime organizado, foram para poder fazer a barredura ou a entrada neste apartamento em um dos alvos. Ao chegar em um apartamento, aquele que estaria fazendo à frente e apontando o endereço e que fez a checagem, o levantamento, se trata de um policial de Nova Mutum. Atrás, estaria com ele outros policiais, entre eles, um policial da GCCO. Quando entraram no apartamento, o morador do apartamento estaria dormindo. Acordou assustado e vendo aquele movimento da porta e da sua casa, ele acreditou que se tratava ali de bandidos ou criminosos que estavam invadindo a sua residência. Foi quando ele tentou reagir. Com a reação dele, um disparo foi efetuado pelo policial da GCCO na sua perna. Um incidente acabou sendo registrado. A corredoria foi acionada. A DHPP não teria conhecimento do FASP, mas todo o caso acabou abalando a operação naquele momento de um fato isolado. O policial que atirou em sua perna é uma pessoa profissionalizada e competente, que já participou de diversas operações e dentro daquilo que sabe fazer, tem um nome insubstituível dentro da gerência de combate ao crime organizado pelo seu histórico e pelo seu currículo, que é muito bom. Mas, lamentavelmente, o erro foi do policial do interior que direcionou esse membro ou esse investigador da GCCO para um apartamento errado. Mas, a partir dali, foi dado todo o apoio para o rapaz que estava com a perna baleada e que nada tinha a ver com a situação, com o local errado e alvo errado. Enquanto uma equipe chamou o serviço de atendimento móvel de urgência e o SAMU para atender esse rapaz que estava com a perna baleada, a outra equipe foi para o alvo, indo para o bloco certo, aonde conseguiram encontrar o alvo verdadeiro, onde foram apreendidos diversos materiais, drogas, munições, enfim, seria a pessoa que era procurada. Sendo assim, todo o histórico foi narrado no boletim de ocorrência, o sucesso foi absoluto dentro da operação que era comandada pelo delegado de Novo Mutum, mas, lamentavelmente, esse incidente, ele ficou registrado. O jornal segue à disposição caso o delegado que estava à frente da operação entenda que faltou alguma informação na matéria. O jornal está à disposição para que a matéria fique mais próxima ou completa do jeito que deve ser. O jornal está à disposição